Padre Wander, e sobre a questão relacionada ao culto aos santos? O livro do Apocalipse traz algum ensinamento sobre isso? O livro do Apocalipse talvez seja, na escritura, o livro que mais ensina o culto aos santos. Aquelas testemunhas fiéis que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, que mantiveram a sua vida em Deus, que conservaram a sua vida em Deus, a custo, ainda que seja, do próprio derramamento de sangue. Aqui é um dado importante, em lavaram suas vestes, não no sangue deles, mas no sangue do Cordeiro. O que pressupõe que nós não estejamos falando só de mártires. Quer dizer, aqui há mártires, há confessores, há virgens, há celibatários e há casados, aqui há apóstolos, há doutores, aqui há toda uma multidão, não é, Dom José? Que souberam mergulhar o seu viver no Senhor. Independentemente das guerras e das tribulações e das fomes e das perseguições, se mantiveram fiéis e venceram. Esses são aqueles que venceram. Venceram por terem guardado amor à palavra, por terem guardado amor à verdade, por não terem se corrompido, por não terem se curvado diante da idolatria, por não terem se mundanizado. Hoje, talvez, o grande desafio, Dom José, o senhor como pastor guardando a expressão de um rebanho grande, o senhor olha o todo. Cada pároco olha aquela celulazinha, o senhor olha o tecido quase que por inteiro. Mas a grande dificuldade, por exemplo, hoje que nós temos ali, é falar de uma vida de evangelho radicalmente vivida e não causar estranheza, não causar repulsa, não causar, hoje a palavra ser santo em muitos, evoca alguma coisa que parece ser impossível de se viver. Todavia, para voltar aqui a questão e não perder o fio da meada, os santos são aqueles que venceram. E o Apocalipse nos traz eles em primeiro plano como modelos a serem imitados. Qual que é a primeira qualidade da devoção, não é, Dom José? É imitação. Toda devoção tem três qualidades essenciais. E a primeira, Eric, é a imitação. Esses nossos irmãos que venceram pela fidelidade, pelo testemunho da palavra e que estão na glória celestial, para nós são as estrelas que não podem mais ser arrastadas pelo dragão, que já brilham no firmamento para sempre, que é como termina o Apocalipse, não é, Dom José? No capítulo 22. Mas eles brilharão para sempre. E o que que brilhará para sempre neles? O amor que triunfou. O amor a Deus e ao próximo. Venceram. E se nós nos mantivermos fiéis, Eric. Então, quando eu olho para uma Santa Teresinha, eu disse uma coisa esses dias, não sei se o senhor me corrija, viu? Mas eu disse uma coisa esses dias, quando caía essa passagem, eu falei, olha, São João tem que ter visto Santa Teresinha e tem que ter visto essa multidão de santos, quando ele contemplou. Falávamos isso aqui, né, Eric? Porque não é possível, né? Aqueles que venceram pela fidelidade ao Cordeiro. Então, é um testemunho, um baita testemunho, é um senhor estímulo a que os imitemos, mantenhamos a comunhão com eles, no corpo místico de Cristo, e que eles, já triunfantes, e nós, militantes, e que peçamos sua intercessão para que perceberemos. As três qualidades da devoção, imitação, comunhão e intercessão, Eric, estão evocadas aqui no Apocalipse. Então, nós os imitamos, mantemos na comunhão com eles, e pedimos que eles roguem por nós, para que também nós saímos vencedores da grande tribulação, com as nossas vestes, com a nossa vida em Deus, purificada pelo sangue do Cordeiro. Uma grande contradição, Dom José, é justamente esse livro que ensina essas verdades de fé, ainda que nós temos que ir com cuidado e mergulhar na interpretação que a igreja faz. Mas é uma grande contradição pensar que esse livro, que tem essas riquezas, acaba sendo distorcido para atacar a própria igreja, nesse aspecto do culto ao santo, e até em outros. Mas, veja, nós evangélicos, nós evangélicos, não protestamos contra o que está nos evangelhos, não protestamos contra o que está na Escritura. Peguemos aqui uma questão bem pontual. Orar aos santos tem fundamentação bíblica, já que eles estão no céu. É correto dizer Santa Maria, rogai por nós? É correto dizer São Sebastião, rogai por nós? É correto dizer São Miguel Arcanjo, rogai por nós? É correto dizer anjos e santos de Deus, rogai por nós? É somente vir para cá. Nós evangélicos não tergiversamos fora da Escritura. Nós vamos à Escritura. Apocalipse de São João, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículos de 8 a 9. Quando recebeu o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos? O que é que eles estão fazendo lá? Eles estão andando de roda gigante? Eles estão coçando a barriga, deitados numa rede sem fazer nada? O que os santos fazem no céu? Orar por nós. A oração dos santos. O que eles fazem lá no céu é pedir por nós. É interceder por nós. Eis, então, por favor, Apocalipse 5, versículo 8. Tendo cada um uma cítara e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Mas evangelismo é pouco, é bobagem. Vamos a mais outro texto. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesses com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Mas isso está básico. Eu não posso explicar mais, não. Eu também não posso enfiar a Bíblia na garganta de uma pessoa. Está escrito. É simples demais. O que eles estão fazendo lá no céu é interceder por nós. Dom José. Sim. Os santos não são egoístas, né? Porque eles triunfaram, que agora eles esqueceram de nós, que estamos aqui embaixo. Perfeito. Uma peleja enorme, né? É verdade. E outra, Apocalipse 5, 8 e Apocalipse 8, 3. É fácil de decorar. Adiantou-se e pôs-se com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro. São todos que rezam. Não é somente Nossa Senhora, não é somente o outro canonizado, ou que já está no céu, mas não foi canonizado até agora. Eles estão intercedendo por nós. E a morte, a morte não nos separa. A morte não rompe aquele vínculo que nós recitamos no credo, creio, na comunhão dos santos. Pelo contrário, a morte para aqueles que já estão com Deus, fortalece os vínculos, porque faz com que as preces daqueles que já estão na glória cheguem em nosso favor, porque eles estão constantemente orando por nós. Portanto, não me venha com churumelas de que eu não rezo para Santo Antônio, vou direto a Jesus. Isso é conversa fiada que não tem fundamentação na Bíblia. Converta-se à Bíblia, como nós evangélicos. A Bíblia, como nós evangélicos.